Segura aqui, vou lá E Solta-te levinho Pente levinho Vira pra lá Vira pra lá Vai fazer a roda inteira Um, 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 um Vamos, gente Parou? Ficou, e Solta 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 Um, uma pra trás E Vira Vira Solta Um, um, uma Quena 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 Segura E Vira Vira Solta De novo Mais uma Até 4, 2, 1, olha as alças, foi, isso, vamos cheio, vai, 5, 4, 1, e para cá, só para prender, e, abaixo, e sempre, vai, 4, 2, de novo, de novo, de novo, de novo, muito bom, vale, e, 5, 6, 7, 2, 1, e, 3, 1, e, 3, 2, 2, 1, LEGENDAS SETAMENA e? O plastico eles conseguem trocar, vai, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, e, 4, 1, E, 6, 3, 1, 2, 1, 1, 2, 1, anything else? Aí, deixa eu volar rodar, meu Deus Vai Cinco Sete aí, respira e não cai De novo Ai, 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 agora eu gostei Mas me grita Espera aí, eu coloco vocês A ideia Segura aqui, tudo Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, olha lá Olha o pezinho rodando Solta o batinho Olha o batinho Muito Parabéns O bom que o chão é limpo Olha que beleza Segura aqui Solta, solta Olha o batinho do pé Sabe na pontinha do pé Fica lá Ui Solta o batinho do pé Aí, vamos lá Solta a mão Solta a mão De novo Ótimo Solta o batinho do pé Solta o batinho do pé Tira o batinho do pé Solta o batinho Solta o batinho Solta Tira 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 o sapato, amor Agora Continha do pé Continha do pé Vai para a minha cabeça Agançar no salto Segura no Continha do pé Mais uma Solta aqui em cima Mais uma Três, quatro, cinco Sete Parou, abrigo e pôr Mais um pouquinho Vai Vamos suar Cinco Sete, manda lá atrás Isso Manda o peito lá atrás Isso Aí, aí, aí Ui, parei E Um E Ok, e Puxo 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 Mais uma E Um Três, dois C thu, três, quatro, cinco Para Tiro para cá Mais uma Segura! Segura! E soltou! De novo! Soltou! Salva por dia! E mais uma! Um! Segura! Vamos com ele! Mais uma! Cinco! Derrindo a frente atrás! Derrindo o chão! Subiu! Derrindo o chão! Derrindo o chão! Derrindo o chão! Soltou! Soltou! Ele quer dar a perda de volta! Sete! Sete, jogou! Trás de bom! Toca! Mais um pouquinho! Cinco! Sete, oito! Mais um pouquinho! Três, quatro, seis, sete! Eu vou falar! Três, mais uma! Outro! E de novo! De novo! Segura! Um! Só mais um pouquinho! Trás de manigão, mole! Trás! Três, oito! Um! Muito bem! De novo! Quatro! Três! 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 De bom! Doce, perninho atrás! Três! 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 Ui! Tudo simples! Vai lá! E mais a moral! Cinco Feito grande aqui De novo Quatro Muito bom, vamos lá, peste Isso Solta o dedinho Isso Um, segura Um Isso, vamos lá, peste a minha Joga o pezinho pra trás Tem que dizer que não dá pra trabalhar no histórico Vem 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 Volta pra lá E vai Isso, vai Solta o pianinho Vem 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 Sobe na pontinha do pé E vem Vem Segura Sobe na pontinha do pé Maciozinho Com força Isso, vem E vem Só para descansar Segura Mostra a pontinha do pé Fui E tomo De novo Mais uma Agora Oito Oito Volta Volta Eu só vou voltar com o lugar Tá? Era de mentirinha Muito bem Fica Agora é o seguinte Gente Já do que vocês realmente fizeram Eu vou estar acelerando no ritmo Tá? Então um pouquinho mais aceleradinho Tá? Abre Solta 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 Desse Feliz Solta Solta E aí Ui! Segura 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 Isso. Vamos lá para o quarto atingir, tá? Lá para a frente. Um. Vamos soltar, vai. Três. Vai. Trigo. Aqui do lado. Um pouquinho abaixo. Trigo. Três. Sete. Mais oito. Um. Dois. Três. Quatro. Sobe o dedo. Seis. Puxa assim lá. Isso. Isso. Sobe. Quatro. Vamos agora. Trigo. Vai e volta. Vai e volta. Vais. I. Vais. 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 Solta. Vais. 8, 9, 1 Fui, truca, su Solta Três, quatro Vem para trás Direto Isso Respira Solta Respira Solta E vai sobra Fica bom Dois Mais uma de um Força Centro Sete Dois Dois Atrás Isso Mais uma Força Aí De novo Mais uma Mais uma Oito Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Dois 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 De novo Mais uma Sobe 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 Parou e Fica Beleza Beleza Mais Beleza Beleza Isso Segura Vai Vai Vamos lá Segura De leve De leve Isso Respira Solta Solta De novo Andra Bolelinho Bolelinho Beleza Contra lá Contra cá Contra lá E Vamos para frente Voltou E Voltou De novo Isso Vai Vai Esquerda Vai Esquerda Foi Voltou Foi Voltou Segura Beleza De novo De novo Sai até no ritmo Não para dentro Fica 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 Mais um pouquinho Fica 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 Segura Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vai lá Vem cá Vem cá Vem cá Vai cima Vai cima Vem cá Vem cá Vem cá Só mais um pouquinho Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem Vem Abre o outro lado Vai lá Vem cá Solta Solta Cinco Solta 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 Abra o outro lado Isso Vem mais Um e um e um Um e um Vai volta De novo Um e um e um Um e um Mais um Mira lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sara E vamos Buenas O O Qual E so Segura Solta E se espira Ah Espira Segura Solta Solta Muito bem Vamos fazer esse relaxamento assim De respiração É um alongamento, tá? Muito bem, tá? Puxa Respira Vira a bolsinha pra baixo Ó, é assim Não vira pra lá pra vocês, não Projeta o pescoço pra frente Isso Respira Relaxa Colha em baixo Eu chego com uma repicadinha assim, ó Igual uma mesinha Olha lá em cima Respira Solta De novo De novo Relaxa, vai lá em baixo Puxa, mas se não tiver É assim Um pouco mais Carta Um pouco mais São Não Agora É a Desta 10, 10, 10 e meio. Puxa. Agora eu vou para você. Vamos para o chato. Vocês não tem a dedzinha. Ele é só. Olha aí. Ai, o chico. Ai, o chico. Ai, o chico. Joga a mãozinha. Ai, o chico. 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 Olha só. Chico, o braço lá na frente. Segura. Mantei tudo bonito. Estica tudo. Abriu. Feche o tronco. Vem subindo para trás. Junta a perna. Beleza. Respira. Sopra. Vem descendo. Sua braço lá na frente. Segura. Sai do centro. Com o braço da perna lá atrás. Puxa. 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 Sobra. Joga um pouquinho para lá. Alonga. Encontra o outro braço. Segura. Volta os dois. Respira. Sobra. Com o braço. Puxa. Respira. Solta Contraio Abre Contraio Inspira Alicate A solta Voltamos ao normal Respiramos mais uma vez só Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Muito bom É isso Eu gostei da ideia Nossa, a gente quer conversar Eu gostei Eu gostei Senhoras e senhores Eu gostei da partida Eu gostei Ó, você quer vir dançar? Com vontade Vem aqui, ó Vem aqui, meu amor Olha aqui Vem aqui falar oi pro pessoal do canal Ó, vocês querem vir fazer uma dança gostosa? Direitinho, vem aqui aí na rua Sarita 95 Olha que beleza Eu amei Ha, ha, ha Obrigado, gente Nossa, que beleza